O Parque de Estacionamento Atrás do Gimnal Desportivo ganha dentro de dois meses uma nova cara. A empresa da mobilidade e estacionamento da praia já tem em curso um projeto de sombreamento com painéis fotovoltaicos que deverá trazer mais conforto aos utentes e uma área de carregamento de viaturas elétricas. As obras do projeto de sombreamento com painéis fotovoltaicos do Parque de Estacionamento da Zona Atrás do Gimnal Desportivo já estão em curso. A ideia é garantir mais conforto e uma área de carregamento de viaturas elétricas. Porque as viaturas ficam expostas ao sol durante muito tempo. E aí surgiu a ideia da construção de um parque solar, um parque fotovoltaico, que vai produzir cerca de 200 quilowatts de potência de energia, num quadro de parceria com uma empresa. Nós, enquanto EMEP, construímos a estrutura metálica que está feita neste momento e a empresa vai colocar os panéis solar, vai explorar a energia no regime que vão estabelecer com as empresas aqui ciliadas nessa zona da praça financeira. O investimento da EMEP é a volta de 5.200 contos, 5.000 contos mais ou menos. A empresa vai investir cerca de 20.000 contos em panéis solar. Um projeto não só com foco na organização do trânsito e estacionamentos, mas também com forte cariz ambiental, que irá também servir de piloto para outras regiões, garante o PCA da EMEP. Há até uma orientação a nível das Nações Unidas para ocupar o máximo de parques existentes nas cidades com a construção de central fotovoltaico solar e neste momento estamos a responder a essa demanda. E é um primeiro projeto aqui no país e na cidade da praia. Possivelmente vai ser uma experiência piloto, vamos estudar e ter as relações dessa experiência e a ideia é repetir nos outros parques de estacionamento que temos aqui na cidade da praia essa experiência que, em princípio, está desenhada para ser um projeto sustentável, um projeto viável, do ponto de vista também financeiro. No tocante às reclamações, a EMEP garante haver uma redução de vida aposta nas novas tecnologias e uma linha verde de apoio, o 823. Vitor Coutinho faz um balanço da adesão de cerca de 90%. Nós temos duas missões odiosas, ingratas, que é ordenar e cobrar. E as pessoas às vezes reagem ao sistema de ordenamento do trânsito e ao sistema de cobrança. Mas, nesse momento, conseguimos uma aderência a quase que 90% dos utentes aqui da cidade da praia que utilizam os parques pagos, em todos os lugares é pago, utilizam os parques pagos e pagam voluntariamente. Tanto o estacionamento como pagam também, em caso de infração, as pessoas pagam voluntariamente. Um outro caso acontece que nós temos que utilizar os bloqueadores, a remoção, enquanto também o mecanismo previsto no Código de Estado, de regular o trânsito, porque temos que agir, senão a cidade perde em termos de qualidade de vida. A previsão é que dentro de dois meses tudo esteja funcional.